1, 2, 3... Olá, eu sou Yuuki, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo e tem agente novo chegando no Valorant. Galera, vou fazer aqui um react do novo teaser do próximo agente, o agente Harbor, que chega pro Valorant. Então vamos dar uma olhadinha em como que tá. O que é o Breeze que estão falando com ele? Não é? Pelo que a galera falou, ele vai ser um controlador, não é? Algo assim. Olha o menino. Olha o menino. E aí, Sir Cat tava preocupado com ele de cabelo puto, vai ter cabelo comprido. Foi um longo dia. Tá, vai. Foram longos meses. Interessante. O que é esse? Isso aí não é o tal do Graves? Graves. Graves. Eu acho que esse é o tal do Graves. Olha só. O action de água. Foi uma temática bem próxima dele, da Nila, com o conceito de água. Já encontramos muitas antiguidades nesse ramo. Mas isso, isso era diferente. E ele sabia. Foi mal, Varun. Mas vou precisar disso. Me dá logo o artefato. E depois você volta a ser o estagiário do comandante. Hum. Não vou pedir de novo. Nervoso ele. Isso aí é interessante. É uma parede impenetrável. Não dá pra passar... Não dá pra varar o tiro. Ih. Quem é isso? Olha pra coenido. Tá, ele vai se auto dar shield? Ou aquilo é uma smoke? Tem sim, fofo. Hum. Bem-vindo ao Valorant. Bem-vindo ao protocolo Valorant. Olha esse moço aí. Gente. Vou falar pra vocês. Essa lore do Valorant é cada vez mais interessante. Toda vez que chega um agente novo, as cinematics são sempre incríveis. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o novo agente Harbour. Que chegou. Que chegará em breve para o Valorant. Ele foi revelado. E tá bem bonitão. É isso. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Partiu com os amigos. Se inscrevam no canal. Compartem também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.